E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net Simplesmente serão 2 Alpe Medusas mais 5 pacas insanas É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpe Medusas mais 5 pacas nesse mês de março Vamos sortear aqui agora algum inscrito para ganhar 50 dólares no CSGO.net naquele jeitão Foi Não vai parar no Rafa, vai parar no Mugrando Mugrando, 100% Mugrando Vamos depositar aqui para ele Cupom SORTE, 40% de bônus, 50 dólares 50 que vai virar 70 naquele jeitão, bora Vamos tentar pegar uma skin para ele de 100 e derdol 100 e derdol, na moral Mano, agora a gente tem que pensar na SORCE 2, velho Qual dessas skins na SORCE 2 está show? Eis a questão Qual? Autotrônica deve estar muito louca, hein? Caralho, as skins autotrônica deve estar reluzente Reluzente Freehand Freehand deve estar muito doida Vou na Freehand, mano Cada tiro 3,50 A Freehand deve estar muito louca 2% Vamos, vamos Fé, 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 fé Ah, meu Deus 9 Por favor 10 Foi metade, Clã, foi metade Dá para dar bom Temos mais 10 tentativas 9 agora 8 Tá lá Vamos Chama no Profit E essa daqui na SORCE 2 deve estar, ó Belíssima Muito bela Muito bela Muito bela, velho Chama, velho Olha, 0.63 a gente já pegava 0.63 a gente pegava, velho Coisa linda Coisa maravilhosa Ainda tem 28 dólar aqui, hein, Clã? Sabe o que dá para nós fazer? Dá para nós abrir as caixas grátis Dá para nós abrir as caixas grátis dele Naquele jeitão, tá ligado? Para ver se não pega Umas skinzinhas Ó Ó Ah Meu Deus Tá Abrimos as caixas de 28 A gente foi para 31 Ok Vocês acham que eu devo abrir uma caixa co-verticla de 25? Sim Para aumentar o Profit dele, né? Vamos Parou Boa Ok, 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 ok 20 dólares 25 virou 20 Ok, 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 ok Ok demais, ok demais Essa proposta não é mais válida Ah, é porque ele já aceitou Ele já aceitou Aí Desert Eagle Code Red Guys Essa Desert Eagle Code Red Na Source 2 Também está legalzinha? Também deve estar legalzinha? Será? Nome chinês Vamos ver o que que significa Tá 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 lá Tá lá Tá lá, velho Tá lá Agora tem 6 dólares aqui ainda Dá pra gente abrir uma Sahar Show pra ele aqui, mano Sahar Show Bora Eita Good Tá lá, velho Tá lá Tá lá Coisa linda, mano Coisa linda, mano Então saímos pra ele aqui com uma faca Com uma Eagle e com uma Glock legal Show de bola, guys CSGO.net, né Cupom SORT 40% de bônus no seu depósito, né Padrão Profite lindo, mano Profite lindo E pra finalizar esse profite Só se é bom isso daqui, ó É pedir muito É pedir muito É pedir muito, velho Aqui também era É E lembrando que se você depositar usando o cupom SORT No CSGO.net Você participa do sorteio mensal 2 Alps Medusa Mais 5 facas Isso mesmo 2 Alps Medusa Mais 5 facas Pras pessoas que depositarem no CSGO.net Usando o cupom SORT Cupom SORT Mano, o profite dele aqui foi tão absurdo Vamos fazer o cálculo aqui De quanto que a gente fez em dólares virar em real, ó 101 reais Mais 683 reais Vamos ver se essa faquinha deu uma valorizada dólar Ó, ela foi vendida por 500, 600 É... Manteve, né Manteve, manteve o preço 784 mais a Glock que acabou de chegar A Glock veio bem desgastada Vale mais 36 820 reais 50 dólares em reais Mano, a gente fez 261 reais Na conta do inscrito virar 820 reais 261 virou 820 Chama no profite CSGO.net Cupom SORT 40% de bônus no seu depósito E o sorteio relâmpago Pra quem depositar hoje no CSGO.net É dessa Bow & Marble Fade Hoje no dia 22, no caso, tá? Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube Todos os dias eu faço o sorteio relâmpago De uma skin foda, assim Na live Twitch.tv barra Saulo E é pras pessoas que depositam no dia Então se por um acaso você depositar no dia E quiser ver se tem sorteio relâmpago no dia Cola na Twitch que com certeza terá Fechou? Então é isso, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou, chapuleta o dedo no like Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, tudo bem? Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho